O que é o ar de movimento? O que é o segundo quadradinho? Número 2. Observe a imagem e escreve de que modo podemos perceber o movimento do ar nessa cena? Vamos responder aqui. Número 2. O que está acontecendo aí? A gente percebe o ar pelo quê? Pelo movimento dos gatos da água, pelas folhas que estão se comportando, as roupas e chapéus que estão voando. Então, a gente percebe o movimento dos galhos, das folhas, das roupas e... Poucos, lapéis... E no chapéu. Tudo isso aí mostra para a gente o guarda-estado que está indo firme. Vamos lá para a página 176. Número 3. Associe as colunas corretamente. Nós temos aí a letra A. Brisa, letra B, vitamina e letra C, furacão. A brisa é um vento suado, fraquinho. A ventania é um vento intenso. E o furacão é um vento que provoca catástrofes, que destrói. A gente vê a prisão, passou o furacão não sei aonde. E que deixou tantas casas derrubadas, destruiu cidades. E o furacão se acontece. Número 4. Classifica as trazes de atubo com alergia. Bolinha por certo. Coração porque está errado. Vamos lá. Não conseguimos se ver sem ar. Olhinho, está sério. O vento é o ar e o vento? Olhinha porque está sério. O furacão não causa transtornos da natureza. Coração porque está errado. O furacão causa muito transtorno para a turma. E a última parte não tem cor e é cheio. Certo? A não ser que as pessoas queem as coisas, né? Aí o ar fica com cheiro muito mais. Número 5. Existem várias doenças que são causadas pela poluição do ar. Pesquise os mais que a poluição pode causar as pessoas. E exigir. Vocês vão pesquisar. Vão anotar, né? Várias doenças respiratórias, tá? Então, é uma resposta pessoal. Pesquisa, anota aí. Para depois a gente poder conversar sobre isso. Tá já, então? Com cheiro. E até a próxima aula.